Opa, vai ficar sem braço aí. Olha lá o ônibus, olha. É o ônibus que a gente joga mesmo, mais detalhado. Opa, abriu. É o ônibus que a gente joga. Salve, apaziada, beleza? Quem falou, Marcos, bem-vindos a mais vídeo aqui no canal. Estamos aqui com mais vídeo. Dessa vez, estou aqui no Mestre 2. E hoje, a pedida aí do Mikael, vamos estar fazendo uma linha com ônibus de Aracaju-Sergipe. O ônibus que nós estamos aqui é da aviação transporte tropical. Ele é o Marco Polo Torino 2007, beleza? O ônibus é o 4073 e a gente vai estar fazendo com ele aqui a linha 461 aqui no mapa Vale do Aço, beleza? Então está aí, ônibus muito top. Isso aqui também top demais. Está tendo uma obra aqui atrás do... Está tendo uma obra ali atrás, por isso está fazendo bastante barulho de máquina. Beleza? Ônibus padrão 3 portas, elevador na porta do meio. Vamos estar entrando aqui. Vamos ver as câmeras que ele tem. Tem aqui a câmera de trás. Beleza? Aí, ó. Está tendo uma obra ali atrás, ó. Tranquilo. A janela não abre. Tem essa outra câmera aqui. Show. Tem essa câmera também que pega o ônibus inteiro. Tem aqui que é bem na entrada, ó. Está ali o negócio do bilhete. O cartão, né? Tranquilo. Mais uma câmera aqui. Está aí o elevador na porta do meio, com a sede preferencial ali na frente. E é isso. Outra câmera aqui no fundão. Bora aqui para o nosso lugar para a gente estar iniciando a nossa linha. Beleza? Esse é o painel da nossa máquina aí, ó. Torino 2007 V. Tranquilo. Tem uma lata aqui de refrigerante. Nossa tabela de horário aqui em cima. Beleza? E nosso itinerário ali, ó. Linha 461, terminal de integração. Tranquilo? Então, bora estar encostando no ponto inicial ali, que a galera já está esperando. Bora estar iniciando a linha aqui. Ativando a câmera do volante aí para vocês. Ativei o freio, mano. Espera aí. Deixa eu abaixar o volume do meu fone aqui. Aí. Bora estar encostando aqui no nosso primeiro ponto. Deixa eu ativar o GPS. Espera aí. Espera o pessoal embarcar. Opa. Tudo bem. Aí. Ativar o GPS aqui. Beleza? GPS ativado. E simbora. Fechar a porta. Opa. Aí. Simbora. Então, quem puder está fortalecendo aí com o like. Desde já eu agradeço. O like ajuda demais a divulgação do vídeo e do canal. Que é novo por aqui. Seja muito bem-vindo. De novo toda segunda, quarta, sexta e sábado. Sempre às 5 horas da tarde. Beleza? Como eu tinha dito no vídeo passado. O GPS aqui no mapa Vale do Aço não está mostrando nas ruas. Só está mostrando o traçado vermelho. Eu tentei solucionar isso. Fazendo o procedimento que o aplicativo do GPS pede para fazer. Mas no meio do procedimento lá no editor do MSI ele dá erro. Então, não consegui arrumar o GPS aqui no mapa Vale do Aço. Vocês vão ver que no centro aqui da cidade, na hora que a gente chega lá no terminal, vocês vão ver que lá no centro mostra as ruas. E nos outros trechos não. Está mandando um salve aí para a Silmara, Martins, o Sorvete, o João Gamer e o Japa Games. Esses são alguns dos nossos membros aqui do canal. Muito obrigado por estar apoiando aí. Tamo junto. Quem quiser estar se tornando membro, bota um azul embaixo do vídeo ou pelo link da descrição. Quem quiser estar baixando o ônibus ou o mapa. O link deles vai estar na descrição. Opa. E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. Tem gente pra descer? Tem. Tudo bem, moça. As marchas desse modelo aqui é bem reduzida. Eu escolhi a versão reduzida, né? Tem outras versões aqui nesse mesmo mod, eu peguei a reduzida. Eu acho que as marchas são mais curtas. Tudo bem. Beleza. Tudo bem. Acho que com esse câmbio aqui dá até pra arrancar de segunda, nem precisa de primeira. Primeiro é só se for caso de emergência. Ó, lá no GPS o traçado vai certinho. O GPS assim, ele é semelhante ao do Proton Bus, né? Lembrei que agora... O do Proton Bus não parece as ruas não, só parece o traçado. Opa! Tudo bem. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Eu pego pra jogar, mas quando eu tô jogando não trava tanto assim não. Aqui é porque provavelmente é porque eu tô gravando. Aí a gravação pesa mais um pouco, aí começa a dar umas travadas, provavelmente. Mas quando eu jogo assim não trava não. Deixa eu, eu vou ter que ativar a seta aqui. Opa. Já sabe aonde eu encosto. Ali. Beleza. Chegamos aqui no terminal. Abriu as portas pra galera desembarcar. E é isso. Chegamos aqui, deixa eu abrir a porta aqui. Tá aí os ônibus que eu falei, que eu coloquei no tráfego. Modeladinho certinho. É os ônibus que a gente joga mesmo. Beleza? Tá isso rapaziada. Finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tenham curtido a viagem. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou é nóis. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.